Andrezinho atrás, Sidorff na cobrança, bateu na barreira, sobrou para o Antônio Carlos que foi derrubado, vai para o chão, é outra falta para o Botafogo. 19 minutos, expectativa do torcedor do Botafogo. O holandês Sidorff a 2 metros da bola, correu na cobrança, gol! O Sidorff do Botafogo! Numa cobrança de imensa categoria, bola na gaveta no limite, aos 19 minutos o Botafogo empata. O holandês Sidorff cobrou com muito estilo, deixou o Márcio, goleiro do Atlético Goianiense, congelado, concretado. O Botafogo deixa tudo igual, o holandês Sidorff empata, 1 para o Atlético Goianiense, 1 para o Botafogo e que gol especial, Lofredo! Pois é, Rogério, ela era boa a falta para o pé esquerdo do Andrezinho e para o pé direito do Sidorff. O fato do Sidorff ter cobrado a primeira falta na barreira e o Andrezinho não ter nem disputado a segunda falta com ele, mostra quanto que esse jogador está já dominando o elenco do Botafogo, pela qualidade que tem.